O TS-6130 possui teclado e display luminoso, agenda para 70 contatos, registro de chamadas e viva voz. O TS-6130 tem secretária eletrônica digital com capacidade de até 12 minutos de gravação, operação remota da secretária e LED indicativo de mensagem. Com uma interface simples e fácil de usar, o telefone ainda possui identificação de chamadas e tecnologia digital DECT 6.0, que é certeza de uma excelente transmissão de áudio totalmente livre de interferências. O TS-6130 é ideal tanto para residências como ambientes corporativos. Possui capacidade para expansão de até 6 ramais e conta com as funções comunicação interna, transferência de chamadas, conferência a três e compartilhamento de agenda entre fones. TS-6130. Sofisticado em cada toque. TS-6130. Sofisticado em cada toque. TS- versus Celestis. TS-6%